Bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos aqui pra Briar e vamos lá pra essa personagem maravilhosa que foi o último passe que eu adquiri no Smash Legends Começando aqui pelos seus talentos, cara, é um guia pra iniciante, tá pessoal? Temos o Sonho Fantasioso, ele vai deixar um rastro de sonho no trajeto, né, quando a gente usa habilidade e esse rastro de sonho vai causar 100 de dano a cada 0.33 segundos e vai durar 3 segundos Então, cara, coloca 300 de dano por segundo e dura até 3 segundos, ou seja, 900 de dano o cara pode tá tomando aí, beleza? Se o cara ficar do início ao fim no rastro Temos aqui o Espinho Afiado, o tempo de recarca da habilidade é reduzido em 0.6 segundos cada vez que você atinge a lenda adversária com ataque básico, aquele padrão que é o que eu estou utilizando no momento Temos aqui o Soneca Tranquila, que é se você atinge uma lenda adversária com uma onda de choque criada quando termina o Supremo, vai restaurar 16% de vida Esse aqui eu não acho útil não, pessoal, pra ser bem sincero Temos o Vestígios do Pesadelo, que aumenta o dano da lenda adversária sob efeito do pesadelo em 20% Esse daqui pode ser muito interessante E talvez até compense mais do que esse Espinho Afiado, que eu estou utilizando no momento Beleza? E tem o Proteção das Videiras Que quando ela usa o Supremo, ela vai reforçar a habilidade usada dentro de 10 segundos E durante a habilidade, ela vai reduzir em 25% o dano recebido de lendas adversárias E obtém o efeito de super armadura Ou seja, ela ganha uma super armadura Ela vai reduzir o dano que ela vai receber Então, cara, ela vai reforçar essa habilidade O Proteção das Videiras é o melhor talento dela E aí, secundariamente a ele, você pode estar utilizando Espinhos Afiados Ou Vestígios de Pesadelo O Vestígios de Pesadelo pode ser muito interessante Beleza? Pra que as runas, eu estou utilizando o músculo Eu estou utilizando o encorajamento E eu estou utilizando a estratégia superior Tranquilo? Pra os despertar, eu estou utilizando o despertar de agressão Pra runa ofensiva Pra runa defensiva, eu estou utilizando o vento novo Mas você pode utilizar, por exemplo, determinação indomável Pode ser muito interessante Ou o vigor Ok? Faça de acordo com a sua estratégia Afinal, Briar é uma lenda estrategista Mas eu recomendo aqui pra ofensiva ou agressão Pra defensiva, recomendo que você utilize o escudo de ataque Caso você tenha Se você não tiver, você pode estar utilizando o vigor Ou determinação indomável também E cara, aqui Pra os feitiços Você pode utilizar o rapidez Você pode utilizar o super pulo O salto Ou você pode utilizar o ignição Caso você queira ser full ofensivo Inclusive, eu vou fazer um teste com a rapidez Pra ver se é funcional E vamos lá Vamos pras habilidades aqui da Briar Beleza? Começando pelo seu ataque básico Ela vai tirar esse espinho do chão no ataque básico E depois dá um ataque com a outra O outro É o braço dela? Nunca tinha Não, o braço É o cabelo Certo? No adversário vai ficar assim Dois hits Causando 661 de dano Ok? Tem o seu ataque aéreo Que ela vai simplesmente Fincar o espinho no chão E joga o inimigo Pra longe E pra cima Você vê que não é um knock-up Ela joga o inimigo realmente pra trás Certo? Aí empurra O inimigo Temos aí a sua skill, pessoal Que ela vira essa bola E fica girando Ok? Basta você apertar Você não precisa carregar Ok? Não é como a do Yong Yong E a bola é relativamente grande E você tem um controle total Então você pode fazer outra em 60 Deveria ter uma habilidade Que deixava mais tempo na bola Aí eu utilizaria Porque eu gosto muito dessa habilidade Inclusive Você pode dar dois hits no cara Desse jeito Se você virar a bola na frente dele O cara pode tomar dois Se o cara não ficar esperto pra se esquivar Beleza? Ah, o ataque aéreo dela é a mesma coisa Só muda que ela vira a bolinha Lá em cima No ar mesmo Tá? E você pode acertar alguém Caso o cara venha pra cima de você Uma coisa que eu queria testar Era a move speed Se eu consigo ativar Não consigo Durante o momento da bolinha Mas se eu apertar aqui Ao mesmo tempo Eu consigo ativar Então pode ser um combo interessante Pra você fazer Assim como você faz com o Yong Yong Tá? Você vai apertar a velocidade E logo em seguida Vai apertar o É... Vai apertar o X Então é spell E... É... É feitiço E habilidade E aí você vai ir bem rápido E pode ser bem interessante Porque você pode surpreender O adversário não espera um negócio desse Então você pode surpreender E move speed Essa botinha tem toda hora Pra você ativar Por isso que... Que é interessante Ok? Ultimate dela Terrestre e aéreo É a mesma coisa Com o meu supremo Vai fazer isso aqui Ó Vai gerar esse escudo extra E vai dar esse daninho no final Todo mundo que é atingido Pessoal Fica aqui confuso E essa confusão Ferra muito, cara Por que essa confusão Ferra muito, cara? Porque ele vai Andar pra frente E vai pra trás Se ele andar pra trás Ele vai pra frente Ele vai fazer tudo oposto E todos os personagens do jogo Vão virar sombras Então ele pode se confundir E acabar batendo No próprio aliado dele Inclusive aliados dele Pode bater nele também Tá? Então é uma mecânica Bem diferente da Briar Foi uma linda bem legal Que lançou E eu acabei curtindo demais A Briar não tem muito como Em relação a isso Claro que você pode jogar a roda E logo em seguida Utilizar o ultimate Certo? Isso daqui é o que eu mais faço Eu utilizo a roda A galera fica esperando Porque quando a roda para Ela fica vulnerável Durante meio segundo ali Então se você utiliza a roda E antes de sair da roda Você já Puta O cara não tem tempo Para te bater E ainda ele vai Ser enfeitiçado Então é muito funcional Beleza? Agora em relação A outros tipos de combos O que você pode fazer É um ataque básico Seguido de skill Assim ó Só que o cara Tá muito longe Dependendo de onde ele tá E daí não vai fazer Tanto efeito Então ó Se você faz isso aqui ó Você vê que O tempo é muito baixo Então o cara pode se esquivar assim Se você utiliza Um ataque básico E utiliza skill Ele ainda assim Também tem uma chance Tá? De se esquivar A própria ataque básico Aéreo Ele joga o cara Para frente Então ela não tem Um combo Específico Tá? Para você utilizar Aquele combo Que o cara não vai se esquivar Porém as habilidades dela São muito eficientes De maneira Isolada Então o ataque básico Dela Vai jogar o adversário Para longe O ataque aéreo Também vai Certo? A skill dela É a melhor coisa Da personagem Essa bolinha girando É muito boa Claro que as vezes Você vai estar girando aqui E o cara mesmo assim Pode te bater E pode parar Essa giratória sua Só que cara Se ele não conseguir parar Vai dar muito bom Beleza? E aí obviamente Você pode Depois da bola Utilizar o ultimate Logo em seguida Que aí cara A galera vai ficar no pesadelo Vai tomar esse daninho E você vai conseguir Segurar o ponto do domínio Porque esse é o objetivo Da Briar É segurar o ponto do domínio Então embora Ela não tenha Nenhum combo específico É uma personagem Muito eficiente E muito boa Mas uma personagem Fofinha Como a Alice Como a Parfait E como Outras personagens Lançadas recentemente No game Inclusive a lenda Mais recente Que lançou Eu esqueci o nome Tá? Pessoal Obrigado você que assistiu Cara Tá curtindo essa série De vídeos aí E quer ajudar o canal Só peço pra você Deixar um likezinho E você conferir Se você está inscrito No canal Se não tiver Se inscreve Tranquilo? Obrigado E até a próxima